Chegou a hora dessa gente fozeada nos faz seu valor Eu fui abrir o pintinho na padroeira para me ajudar Salve amor, não tem tempo e duraçanha Quero ver, eu quero ver o tio Santo A pandeira para o mundo de São Paulo O tio Santo está querendo conhecer a nossa barricada Mandar de ser que o molho da baiana melhora seu praia Vai entrar com os cunhos, a carajé e a bará Na casa franca já dançou a batucada de olho e aia O Brasil esquenta vossos pandeiros e iluminai os terreiros que nós queremos sambar Ah, quem sabe diferente noutras terras, noutra gente Um batu que te mata Batucada, batucada, reúne nossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem papel O Brasil, Brasil Esquentava-se os pandeiros e iluminai os terreiros que nós queremos sambar O Brasil Esquentava-se os pandeiros e iluminai os terreiros que nós queremos sambar Yo, 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 Yep, yo, 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 yo Chegou a hora dessa gente cruziando a mostrar seu valor Fui abrigo, pintando a padroeiro, para me ajudar Aí entra no cunhos, o acarajé e a bará Na casa branca já dançou a batucada de ouro e alhar Brasil, esquenta igual suspender, se iluminar E os terrenos que nós queremos sambar Há quem sangue diferente noutras terras, doutra gente Um batu que te mata Batucada, batucada, reúne nossos valores Pastorinhas e cantores, expressão que não tem papel Brasil, Brasil, esquenta igual suspender, se iluminar E os terrenos que nós queremos sambar Brasil, esquenta igual suspender, se iluminar E os terrenos que nós queremos sambar Samba de divino 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 Amém.